Olá, meus amores do quarto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de hoje. E hoje nós iremos estudar História. Eu me chamo a professora Dionne, da Escola Obés e Saldanha, e hoje eu trago como tema Semelhanças entre os Indígenas. Mas agora eu convido-os a abrir o nosso livro na páginas 75 e 76. Mas primeiramente iremos fazer uma breve leitura da página 75. Vamos fazer a leitura? Pois muito bem! Diz o seguinte, Semelhanças entre os Indígenas. Vimos que há diferenças entre os Indígenas, mas é preciso lembrar que entre eles há também semelhanças. Apresentaremos a seguir duas delas, aonde temos aí como subtópico. A terra para os Indígenas tem um valor sagrado. Os Indígenas veem a terra como uma grande mãe que os acolhe e alimenta. Por isso, cuidam bem dela. Um dos cuidados dos Indígenas é plantar em um mesmo pedaço de terra, só por um tempo. Dois anos, por exemplo. Depois, deixam essa área de terra descansando e vão plantar em outro lugar. Passados mais alguns anos, voltam para a terra, onde haviam plantado inicialmente. Assim, não esgota o solo e conseguem fazer as plantas darem bons frutos. Nossa, professora! Eu não sabia. Pois muito bem! Logo abaixo, nós temos duas gravuras. Observem aí as imagens. Vamos fazer uma pequena avaliação das duas imagens, ou seja, uma pequena leitura de imagem. Nós temos aí, professora, a primeira gravura de crianças indígenas ralando milho. Já logo abaixo, nós temos a gravura de um indígena. Pois muito bem! Vocês sabiam que os indígenas, eles foram muito importantes e ainda são importantes na valorização da terra? Nossa, professora, agora me digam uma coisa. Quais são as culturas deixadas pelos indígenas? Nossa, professora! Essa é muito fácil. Pois muito bem! Temos, por exemplo, a culinária, que até os dias de hoje, estão presentes na nossa alimentação. Hum! Como também o costume de se alimentar. Outro exemplo são suas heranças, como tomar banho todos os dias e até mesmo cultivar a agricultura, a qual se tornou prático até hoje no nosso dia a dia. Bom, meus amores, depois de termos realizado a leitura da página 75, a qual acabamos de fazer com bastante compreensão e aprendizagem, convido-os a abrir agora o nosso livro na página 76, a qual iremos estudar o segundo tópico do nosso conteúdo de hoje, que fala o seguinte, o trabalho é dividido entre homens e mulheres, aonde diz o seguinte, Logo cedo, os homens tomam o café e, em seguida, vão para a roça plantar e capinar. À noite, caçam, buscam lenha no mato, pescam, fazem casas e também têm obrigação de cuidar da família. Nós, mulheres, trabalhamos muito em casa. Acordamos cedo para fazer o café. Logo, arrumamos a casa, lavamos vasilhas e roupas e, em seguida, fazemos o almoço. Também cuidamos das crianças e, muitas vezes, ajudamos os homens na roça. Depois do almoço, fazemos artesanatos, varremos o terreiro, vamos à roça colher alimentos para o jantar. Viram, meus amores, quantos afazeres os indígenas, tanto homens como mulheres, têm a fazer? Pois, muito bem! Pois, agora, eu convido-os a realizar a nossa atividade de hoje. Nós, hoje, temos uma pequena atividade, aonde vocês irão encontrar na página 76, aonde irão resolver essas pequenas questãozinhas. Pois, muito bem, meus amores! Eu espero ter contribuído bastante para este dia de hoje, que vocês tenham adquirido muita aprendizagem. Caso necessite rever o vídeo novamente, então, eu convido-os a revê-lo novamente, para tirar qualquer dúvida. Então, meus amores, eu espero o retorno das atividades, que tenham um ótimo dia, bons estudos e até a próxima!